Salve galera, eu tô indo aqui no banco tirar um dinheirinho pra me abastecer o meu Mustang. Veja a hora de chegar lá na minha fazenda. Ô filho, tira essa caranga aqui do meu efe da peste. Ô cara, você tá doido? Você bateu no meu Mustang aqui, ó. Que doido o quê? Você bota esse trem feio aí no meio da rua? Ela vai. Nossa galera, que agrobói folgado rapaziada. Eu vou atrás dele, eu vou perseguir ele e vou descobrir onde ele mora. Bora lá. Pensa num lugar que só tem fresco, é naquela cidade. Finalmente cheguei aqui no meu barraco e vou lá botirar um cochilo. Olha só galera, descobri onde esse agrobói mora. Olha a Dodd-Han dele aqui. Agora eu vou me vingar dele galera. Eu vou pegar a Dodd-Han dele e vou zoar a Dodd-Han dele inteira. Primeiro eu vou guardar ali meu Mustang. Aí a gente volta aqui e pega a Dodd-Han. Eu vou esconder meu Mustang aqui, ó. Vou deixar meu Mustang bem escondidinho atrás dessa parede. Agora vai ter vingança. Bora lá pegar a Dodd-Han dele. Esse agrobói tá ferrado agora. Aqui está a Dodd-Han que ele bateu no meu Mustang. Agora sim rapaziada. Bora pegar essa camionete e vamos levar lá pra cidade. Que eu vou levar lá na oficina e a gente vai zoar essa camionete inteira. Aí eu vou entregar aqui de volta e vamos ver a reação dele. Vamos lá. Chegamos aqui na oficina. Agora a trollagem vai começar. Vamos deixar essa Dodd-Han o mais feia possível. E eu já vou logo meter um rosa aqui. Vai virar a Dodd-Han da Barbie. Já lancei essa faixa verde. Essa Dodd-Han vai ficar muito zoada. Já coloquei aqueles vidros amarelos. Vamos cagar nessa Dodd-Han rapaziada. Alguns momentos depois. E assim ficou a Dodd-Han do Agrobói. Nossa galera ficou muito feio. Com certeza essa daqui é a Dodd-Han mais feia do Rebaixazelis Brasil. Serviço feito. Agora bora entregar essa surpresinha para ele. Chegamos aqui na casa do Agrobói. Agora bora deixar esse presentinho pra ele rapaziada. E vamos deixar aqui. É isso que dá mexer comigo galera. É isso que dá. Olha só o resultado da Dodd-Han do cara meu. Imagina a cara dele quando ele acordar e ver a Dodd-Han desse jeito. Então vamos cair fora logo daqui. Vou pegar meu carro aqui e vou passar debochando dele. Se ferrou todinho. Oh Dodd-Han bonita gostou? Eu vou te pegar seu filho da pente. Puta que cabrito. Corre ele tá vindo atrás da gente. Missão concluída galera. Trollamos aí o Agrobói. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.